Música Bom, uma das perguntas que eu mais recebo na vida é Como eu dou conta de fazer tudo o que eu faço Então, se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina E por que as pessoas me perguntam como eu dou conta de fazer tudo o que eu faço? Bom, conhece que eu sou estudante de medicina Aí depois, eu treino todos os dias Eu pratico atividade física todo santo dia da minha vida Com raras sessões, algumas folgas e tal Eu estou em vários projetos de pesquisa Eu tenho um canal no Youtube, um Instagram que eu posto foto todo dia E todo mundo se pergunta como que eu dou conta de fazer tudo isso E a minha resposta é sempre, 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 sempre a mesma Que é planejamento E esse planejamento, ele não começa, tipo, no dia, na manhã Ele começa muito antes E é isso que eu quero convidar você para fazer comigo hoje O meu planejamento desse semestre Bom, a primeira coisa, como vocês podem ver aqui Eu estou sentada com várias cores Várias canetas E o meu planner Esse planner eu ganhei da Bisupa Piau Amo muito ele Como eu comecei desde o começo do ano com ele Eu vou mantê-lo E eu vou mostrar para vocês Como eu faço para organizar o meu semestre Como eu faço para visualizar os meus momentos de livre Como eu faço para organizar meus treinos Como eu faço para organizar bem bonitinho Como que eu me organizo a longo prazo, né Que eu acho que é muito mais importante Do que como você vai organizar o seu dia Porque organizar o dia é relativamente fácil De manhã você acorda e pensa Eu tenho isso, isso e isso para fazer Mas e se organizar a longo prazo Se organizar para coisas que duram muito tempo Então hoje eu vou te mostrar exatamente como a gente faz isso Então a primeira coisa Separe suas canetas coloridas Separe um planner ou um caderno Ou um calendário Qualquer coisa desse gênero Você pode fazer o que eu vou fazer inclusive no computador Eu costumava fazer nos dois Ter um planner físico e um planner virtual Mas atualmente eu percebi que eu não uso tanto o planner virtual Eu sempre acabo indo para o planner físico E ficava meio relegado às traças O meu planner virtual Mas e por que eu estou com o meu computador aqui hoje então? Por que? Para organizar o semestre você precisa ter o seu calendário Eu por exemplo tenho um calendário do semestre inteiro Das minhas tutorias Tenho meus horários de aula Então é muito importante eu ter Já esse calendário O que você já tiver de calendário Você já pode ir colocando no seu planner Assim como por exemplo Quando começarem as aulas Se os meus professores me derem calendários das provas Eu já vou acrescentar elas aqui Que vai ficar muito mais fácil De eu me planejar a longo prazo Para os meus treinos, para a minha alimentação Para as minhas pesquisas Para todas as coisas que eu quero fazer Então é isso Vamos começar? Vamos mudar vocês de posição Para vocês poderem enxergar melhor o que eu vou fazer Vamos lá então Aqui que eu vou começar bem no mês de agosto Que é o primeiro mês do meu semestre E a primeira coisa que eu vou fazer É colocar as datas aqui no calendário E também no calendário mensal No planejamento mensal E também vou colocar as datas Aqui no planejamento semanal Eu geralmente coloco o dia do mês Aqui do ladinho do dia da semana Para eu não me perder Então vamos começar Bom, feito isso Agora eu vou começar a adicionar minhas tutorias Isso que eu vou fazer para o mês de agosto Eu vou fazer em todos os meses Eu vou mostrar para vocês só o mês de agosto Porque eu acredito que se eu for mostrar todos os meses Vai ficar muito repetitivo Muito longo, muito chato Então eu vou mostrar o mês de agosto Bom, vou mostrar aqui para vocês no meu computador Isso aqui é a planilha Ai meu Deus, não sei se vocês conseguem ver Dá para ver mais ou menos Isso aqui é a planilha das minhas tutorias Então vocês podem ver que é uma coisa bem grande E um pouco confusa Por isso que eu gosto de já passar para o meu planner Eu acho que fica mais prático Então eu sei qual é o meu grupo das tutorias E eu vou adicionar Cada dia da semana e cada dia No meu planner mensal E eu sempre escolho uma cor Para ser a cor da tutoria E eu geralmente gosto de usar o verdinho Ou o azulzinho Aqui em Estabilo Boss Vou usar esse azulzinho aqui Vou conferir qual foi o meu grupo Exatamente o que eu achei que seria Grupo 3 A gente vai começar com tutoria Na terça e quarta-feira No dia Começa aqui de Primeiro de agosto Eu já tenho aqui uma tutoria Eu já vou Eu já tenho aqui uma tutoria Eu já tenho aqui uma tutoria Agora eu já escrevi todas elas aqui E como vocês podem ver aqui Eu escrevo na parte de baixo Para não atrapalhar o resto do dia E agora eu vou passar O meu Marca-texto em cima Da onde são as tutorias Então a cor da tutoria é essa aqui Eu repito essa cor em todos os meses Eu sempre sei que é tutoria nesses dias Ok Aí está o primeiro Agora eu vou te falar umas coisinhas Que vai ser legal para vocês saberem Tá, Júlia E como você faz com as suas provas? As minhas provas eu escrevo De caneta vermelha E uso um marca-texto amarelo em cima São duas cores que não combinam Mas que chamam muito a atenção Então reportam momentos importantes Por isso eu gosto de usar Então, por exemplo Se eu tiver uma prova Dia 16 de agosto Eu vou escrever a matéria Em vermelho E sublinhar Mesma coisa que eu fiz aqui Em amarelo Entende? Então bem simples E fica bem chamativo Data de apresentação de trabalho Geralmente eu uso ou laranja Ou roxo Depende do trabalho Se é um trabalho muito significativo Eu uso laranja Se é um trabalho mais simples Que é só entrega Ou alguma tarefa Entre aspas Eu uso o roxo E Para coisas legais Eu uso Caneta rosa Porque eu acho que fica fofo Então eu tenho uma formatura Aqui nessa sexta-feira Eu já vou adicionar aqui Formatura Dia 12 de agosto É dia dos pais Então eu já vou adicionar aqui Dia dos Pais Dia 20 de agosto É meu aniversário Então eu vou desenhar aqui Uma coroinha De princesa Porque é meu aniversário Enfim E daí eu pego O rosinha mais claro E o sublinho também Bom E a partir disso aqui Eu vou adicionando Outros eventos Que eu tenho Que eu possa ter Eu consigo saber Então Ah, então nesse dia Eu tenho tutoria Eu talvez não consiga Fazer tal coisa Em tal horário E tal Então isso Como as tutorias São rodízios São ciclos Não é sempre no mesmo horário Sempre no mesmo lugar Sempre no mesmo dia É muito importante Eu saber Quando elas são E que horas elas são Pra eu poder organizar O resto do meu dia Naquele dia Então é muito importante Você ter esses dias Bem esquematizados Agora partindo aqui Pro Pra minha semana O que eu faço Já antes de tudo Primeiro Que eu falei Que eu coloco Os dias Então aqui Eu vou colocar Já 30 31 Depois de colocar Os dias Eu adiciono Os eventos Fixos O que eu tenho De fixo Na segunda Eu tenho Poli As 20 horas Poli Dense As 20 horas Na terça Eu não tenho Nenhum evento fixo Na quarta Eu tenho aula de circo Também As 20 horas Já coloco aqui Na quinta Eu tenho pilates As 19h30 Também já Adiciono Aqui Na sexta-feira Eu tenho É Vou botar Esse de lápis Porque as vezes Eu mudo o horário Então o que eu posso Mudar o horário Eu coloco de lápis Eu adiciono A minha psicóloga Aqui Que também é um evento Fixo Eu adiciono Aí esse aqui É 100% fixo Que não muda O meu espanhol Que eu faço Aulas de espanhol Nas sextas-feiras E eu tenho O meu personal Também na sexta-feira E aqui A gente vai ter A formatura Ok Então Minha semana Eu sei outras coisas Que eu tenho aqui Que eu tenho É uma médica Na segunda-feira Às 18h40 Bom Essencialmente é isso Que eu faço Com a minha semana O que eu vou acrescentando Aqui depois Eu geralmente Acabo colando Um post-it Que já está aqui pronto Eu já vou colar ele aqui E nesse post-it Eu coloco As coisas que eu tenho Para fazer Então eu faço Uma lista comum Como Não sei Vou botar qualquer coisa Só para vocês entenderem Comprar livro Artigo Liga E aqui eu vou listando E acrescentando também Outras coisas Que eu tenho para fazer Ou aulas Que não vão existir Momentos que eu vou ter livre E tudo mais Então fica Bem fácil Assim Bem mais tranquilo De você saber Até porque Eu acredito Que naquele calendário menor Colocar as coisas Todos os eventos fixos Fica um pouco bagunçado Por ele ser pequeno E tal Então aqui Eu coloco só realmente As tutorias Alguns eventos E as provas Trabalhos Coisas que eu tenho Para entregar E aqui Eu detalho mais O meu dia Detalho mais A minha semana Eu também coloco as provas Também coloco os trabalhos Ali é para eu ter Uma visualização geral Por exemplo Eu preciso marcar um médico Então eu vou vir aqui Para saber o que eu tenho Nesse mês Que dia é melhor Horário Então fica bem fácil E aqui É mais a minha semana mesmo Como que eu vou me organizar O que eu tenho para fazer Tudo que eu preciso Todos os lugares Em que eu preciso estar E eu vou agora mostrar Um exemplo para vocês De algum mês passado Só para vocês verem Como fica Um mês Preenchido Esse aqui foi um mês Relativamente tranquilo Mas como vocês podem ver Aqui estão as minhas tutorias Como eu fiz ali Exatamente igual Aqui algumas provas Como eu falei Caneta vermelha e amarela E eu coloco elas No topo do dia Porque é a coisa mais importante Aqui como vocês podem ver Eu não anotei nenhuma saída Ou alguma coisa Mas tinha um feriado Então esse feriado Eu também sublinhei de rosa Fiz uma linha completa aqui Bom Aqui a gente já pode ver Que eu tenho mais Algumas outras coisas Além das provas Eu tenho aqui alguns eventos Evento acadêmico Aqui médicos Dias que eu viajei Tudo mais Então vocês podem ver Que foi um mês um pouco mais Cheio Mas que eu consigo também visualizar Os dias que eu não tenho nada Quando que eu viajo Quando é feriado Quando eu tenho prova Então fica bem fácil As tutorias sempre De azulzinho ali E vamos ver uma semana agora Para vocês entenderem Ok Acho que aqui temos Duas semanas Que demonstram bem Mais ou menos Como fica A minha organização Então vocês podem ver Eu tenho os eventos fixos Eu tenho coisas Que eu tinha para fazer Colocadas em Post-its Eventos Alguns trabalhos Médicos Coisas para fazer Então é mais ou menos assim Eu sempre gosto de botar Umas coisinhas bonitinhas também Conforme vai passando a semana É mais ou menos assim Que fica a minha organização Ela muda conforme o meu humor Conforme a minha vontade também Então Eu gosto de me organizar assim Eu acho que funciona muito bem E aí também Por último Eu vou mostrar para vocês Uma das coisas mais importantes Dessa minha organização Ai gente Vocês viram tudo Vai colocando aqui Vou me ajeitando E agora eu vou mostrar Uma das partes mais importantes Da minha organização para vocês Que na verdade Eu acho que é o mais 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 importante Talvez até um pouco mais importante Não mais Tão importante quanto Que é o meu horário Semanal de aulas Vamos encontrar aqui Estão vendo que ele está Em lápis Porque foi do semestre passado E eu sabia que ele ia modificar Então eu Fiz ele a lápis E agora Eu preciso Mudá-lo Então vamos lá Vamos fazer isso juntos Que eu vou mostrar para vocês Como é que eu visualizo as coisas E como é que tudo funciona Bom Então vamos começar Eu vou começar colocando O meu horário de aula Que é com certeza A parte mais importante Então eu vou começar colocando aqui Eu tenho Ok Então agora eu vou usar Meu marca-texto Azul mais escuro Para colocar Para Assim Demarcar bem certo O território das aulas Vamos lá Então Ok Essas são as minhas aulas fixas Agora eu vou adicionar Os horários de tutoria E eu vou fazer isso Com uma caneta preta E depois eu vou usar O Marca-texto Azulzinho claro Agora eu vou adicionar Meus eventos fixos Que eu gosto Ok Uma vez que a gente fez Tudo isso Eu quero que você visualize Aqui comigo Não parece agora Que eu tenho um monte De tempo livre Olha só quanto tempo Eu tenho aqui Aqui Eu sempre acabo indo treinar Porque olha quanto tempo livre eu tenho Aqui eu tenho tempo livre Aqui eu tenho tempo livre Eu tenho os meus horários de almoço Aqui não é fixo Então pode ser que aqui Eu tenha tempo livre também O que isso me ajuda Ao invés de dizer Nossa Eu tenho muita coisa para fazer Eu olho e falo Nossa Eu tenho muito tempo Então apesar É um truque visual Claro que é Porque tem muita coisa para fazer É muita coisa aqui São aulas Eu tenho que estudar E tudo mais Mas ao mesmo tempo Eu consigo visualizar Aonde eu tenho tempo livre Aonde eu consigo treinar Aonde eu preciso estudar Aonde eu tenho aula Aonde eu tenho tutoria Então isso aqui Para mim É uma das coisas Mais 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 Importantes Do planejamento A longo prazo É você saber O que você Tem marcado para fazer Que você não pode Deixar De fazer Então aqui Minhas aulas Isso aqui Eu não deixo de ir Eu vou em todas as aulas Então com certeza Ter um cronograma Assim Cronograma igual A gente tinha na escola Com as aulas Tudo certinho É para mim Uma das coisas Mais 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 importantes Porque eu consigo visualizar Onde eu tenho tempo livre Onde eu tenho menos tempo Mais tempo E consigo encaixar Todas as coisinhas Que eu quero para fazer aqui Bom meu querido Minha querida Eu espero muito 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 Que você tenha gostado De se organizar comigo Que você tenha entendido Algumas dicas Que você tenha entendido Como é que eu funciono Como é que a minha organização Funciona Como é que eu penso Meu dia a dia Minha semana Meu mês Eu espero que tenha ajudado você Do fundo do meu coração Espero mesmo E se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Deixar um comentário Me contando Se você gostou Se você se organiza De outro jeito Eu sempre gosto De conhecer tudo Saber de vocês E também não esquece De curtir esse vídeo Isso me ajuda muito E também ajuda Outras pessoas A conhecerem essa informação Essas dicas E ajuda mais gente A se organizar melhor Então também não esquece De me seguir nas redes sociais Lá nas minhas redes sociais Eu tô sempre mostrando Meu dia a dia Minha correria Meus treinos Minha alimentação Absolutamente tudo Eu mostro tudo pra vocês E... É isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo É isso Obrigado.